Hoje é um dia de polemics, jogos que só são ordeados na internet Pois é, o que eu quero dizer com jogos que só são ordeados na internet Basicamente, esses jogos acabam ali, talvez a galera mais fissurada nos joguinhos Ou que segue o mercado de jogos mais afinco Mas na realidade é outra história, na grande massa ali, ninguém de fato odeia esses jogos E todo mundo compra ano após ano e continua gostando deles Então, nós vamos falar basicamente desses jogos aqui, tá? Tem jogos que até eu critico, assim, mas que no geral eu sei que no fim Esses jogos são bem amados fora da internet Então, deixe seu like, clique na descrição para participar com o Correio PlayStation 5 E vambora para o vídeo Vamos começar com o rei, o rei, o rei disso aqui, não tem como FIFA, FIFA passa ano após ano Tá na casa do brasileiro que tem o PlayStation A grande maioria do brasileiro ali Que não fica acompanhando notícia de jogos Não fica vendo a galera reclamando daí E o cara todo ano tá lá FIFA 24, 25, 26, ele compra E é isso, FIFA é um jogo que todo mundo odeia Todo ano, você vai ver no Metacritic e a nota tá lá Baixíssima 20, 10, 30 de nota Dude, coloca aí um printzinho do Metacritic qualquer ano do FIFA Eu não quero E aí você vê, né, todo ano o negócio é criticado O negócio tilta Esse ano mesmo eu comentei aí do FIFA Falando, né, da caixinha lá Que agora você tem que pagar, não sei quantos É quase o valor do jogo Pra você ter cartinha no jogo lá É uma bagunça danada Mas a galera compra, a galera gosta Na nota baixa Mas no fim, todos amam o FIFA Todo mundo joga o Fifinha E fica na casa do brasileiro É isso, é o resumo do FIFA É o negócio que tá na casa do brasileiro É que tem um console da massa, assim, de jogadores É, é triste Ou não Temos aqui um polêmico Mas, cara, eu vi muita, muita gente reclamar dele Que é o Resident Evil Village Resident Evil 8 Você tem um grande número de jogadores Que criticam muito esse jogo A galera não gosta E eu diria que 95%, 98% É por causa da temática Muitos ali não gostam Porque é uma temática ali Mais lobisomem Negócio com vampiro Né, e o pessoal que é zumbi Sempre Não é Resident Evil Não é Mas ele tiver sob a arma biológica Esse é um assunto cansado Mas a gente vê muita, muita gente Hoje eu vejo menos Mas na época do lançamento Eu via muita, muita gente Criticando e discutindo Sobre Resident Evil Village Falando que não era mais um Resident Evil Ali do que a gente tem de Resident Evil Que é um outro jogo qualquer Mas se você for ver As notas desse jogo são bem positivas Vão ser muitos fãs que gostaram do game Principalmente a galera Entre a galera que comprou Elogiaram bastante o jogo Eu sou um dos fãs de Resident Evil Village Inclusive eu gosto bastante Eu curto muito essa temática dele Então pra mim É um excelente jogo Não é o melhor Resident Evil Mas é um baita de um joguinho É bem bacana Mas na internet ele é bem criticado Mas eu acho que na vida real ali A galera ali compra, joga Fala beleza Delicita Maravilhoso Dimitrescu Aifu E é isso A galera tá feliz no fim das contas Ele não pode faltar O bonitinho O fofinho Dark Souls 2 Quê? Ah não Aí não Ele está faltando Por que não né Dark Souls 2 é um jogo assim Ultimamente a gente vê a galera Vangloriando muito ele E muitos são por meme Mas cara O índice de pessoas que odeiam Dark Souls Na internet é bem alto Você vê muita gente falando assim Como se fosse um jogo ruim De fato E ele não é Ele tá muito longe de ser um jogo ruim Pra mim Ele não é o melhor Dark Souls Da trilogia Ele tá ali em último Vem o primeiro 1 Vem o segundo 3 E por último vem o 2 Ele tem problemas Tem qualidade Mas Dentro dos Souls Ele é um bom Souls Ele não é o melhor Ele é o menos melhor E assim É um jogo muito bacana Ele é um jogo Uma qualidade muito boa Ele tá longíssimo De ser um jogo ruim Gente Pelo amor de Deus Até a versão base dele Que é a mais fraca Que a DLC Implementa E ajuda bastante Ainda assim Ele tá longe De ser um jogo ruim Na minha opinião É um joguinho bem bacana Ele tem as suas qualidades ali Mas a internet O odeia Com afinco Com ódio No coração Pois é Mas na prática A galera joga A galera curte bastante o PvP E a galera elogia muito esse jogo Também Fora da bolha ali Que eu vejo Então É um jogo que eu acho Que ele fica mais odiado Ali nas internets Mas na verdade Muita gente joga E não reclama tanto dele Assim E passa por ele de boa Outros até falam Que cara Gostei bastante Apesar de ver muita gente Reclamando Pois é Isso acontece muito Com o Dark Souls 2 Tadinho O patinho feio Da From Soldier Mas ele não é tão feio Assim não Pô O cara é apresentável Tadinho o Dark Souls 2 Cara Eu vou colocar Dois jogos no mesmo balaio Aqui Vou considerar como um Porque eu acho Que os dois São semelhantes No que acontece na internet Que é o The Last of Us Part 2 E o Homem-Aranha 2 Ambos criticados Pela sua história A tal da lactação Pois é Ambos os jogos Foram criticados Aí Então você tem Uma parte de um hate Muito grande na internet O The Last of Us Part 2 Foi muito na época No Metacritic O negócio Tipo Nego foi em cima Memo E o Spider-Man 2 Agora recentemente Por causa da história dele Lá Da Mary Jane Do Peter Frágil Lá Pedindo ajuda Tentando ajudar Mary Jane A voltar Muita gente ficou bolado Com o Miranha E etc Mas Mas Na vida real É muito ao contrário Porque na vida real Miranha vendeu horrores Na vida real The Last of Us Part 2 Vendeu mais horrores ainda Todo mundo hype Pôs séries De The Last of Us Todo mundo hype Pra Miranha Então na prática Todo mundo gosta do super herói Na prática Todo mundo gosta do The Last of Us E é uma discussão Que ficou mais fechada Na internet E inclusive É uma discussão Que eu vi muito mais No Brasil Do que lá fora Embora sim Exista claro Essa discussão lá fora Talvez seja porque Eu sou brasileiro E eu vejo mais Enfim Mas eu vi que foi algo Bem forte aqui no Brasil Em questão pelo menos No Meio Aranha 2 The Last of Us Realmente foi lá fora também Mas São dois jogos Bem odiados Mas que no fim da tarde Venderam horrores Foi recorde de venda Da Sony ali Acho que em pouco tempo Spider-Man 2 E no fim A maioria curtiu bastante O jogo E ficou mais preso Em discussões Da Interwebs Na internet da vida E pra finalizar Nós temos ele Eu sou aquele cara Que eu tô nessa daí também Pokémon Eu já trouxe aqui Meus vídeos de Indignação com Pokémon O quão a Game Freak Que é a produtora do game Ela tem um descaso Com o jogador Passa tempo Passa tempo O jogo é feio É uma empresa trilionária Ali Muita grana E os negócios É ruim O Pokémon é feio Ah o Switch É um console fraco Meus amigos Todo mundo sabe Que o Switch Tem títulos Bem bacanas O próprio Zelda É um exemplo disso Um jogo de mundo aberto Que consegue tirar Um bom proveito Do console Dentro das suas limitações O Pokémon É um serrilhado absurdo É uma textura bizarra É um jogo muito feio É um jogo datado O combate por turnos de Pokémon É realmente datado Eu não ligo de dele ser por turnos Mas ele é lento Em relação aos turnos Que a gente tem hoje Que tendem a ser um pouco mais velozes Você vai e ataca Aí o bicho vai e usa veneno Aí vai e aparece a animaçãozinha Ficou envenenado E aí aparece de novo a animaçãozinha Você tomou dano de veneno E aí é o seu turno Ele é bem lento Todos os Pokémons E vai lançando ano após ano Os Pokémons são esquisitos São feios Eles inventam uma firulinha Pra inventar boneco Pra lançar boneco Coloca um negócio de cristal lá Mas é ruim São jogos ruins Assim Ruins Os jogos são jogáveis Mas são jogos Que você vê que cara É uma empresa muito grande Muito rica E é um jogo Que ela não coloca Esforço o suficiente Não coloca carinho o suficiente No seu próprio título Isso incomoda Incomoda até os próprios fãs ali Dentro da internet de Pokémon Mas na realidade é outra história Porque Pokémon é uma franquia Surreal No Japão O negócio É fora do Do que a gente pensa Assim Do que a gente vê O negócio que vendeu Absurdo Supera quase todos os títulos Ali que você vai ver Dos mais vendidos Tá lá Pokémon mano Quando lança É febre A Game Freak pode fazer O que ela quiser Ela pode fazer O que ela quiser Aqui A Game Freak pode criar Fazer o Pokémon Ser um jogo de FIFA FIFA com Pokémon Agora não vai ser mais Pokémon Vai ser só os Pokémon Num estádio ali Pokémon Stadium Com futebol E esse vai ser Nossa franquia de Pokémon E vai vender horrores É isso Pokémon Então Basicamente É um jogo que a internet Critica com razão Odeia com razão Mas no fim do dia Todo mundo está jogando Está batendo recorde de venda E o público em massa Não está nem aí E meus queridos Basicamente Esse aqui é o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Deixar aquele seu like Se inscrever no canal Um beijo Um beijo Um beijo Até a próxima E tchau Tchau Tchau